A gente entende essa constante busca pela perfeição, pela foto perfeita, com a pele perfeita. Desculpa, a pele perfeita a gente não vai te dar, mas podemos dar a melhor pele que você já teve com os sabonetes Assepsia Detox, com carvão ativado. Um dos elementos de origem natural que mais absorvem a sujeira e a oleosidade. Purifica a sua pele, limpa profundamente os poros e livra seu rosto da oleosidade e da poluição. Experimente os sabonetes Assepsia Detox, os melhores sabonetes que já fizemos até agora. Assepsia, especialista em limpeza profunda. Assepsia Detox, os melhores sabonetes que já fizemos até agora.